A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Três e meia aqui Cara, soca a mão aqui Filó o que? Três e meia? Conhece a filó? Conhece a filó? Aquela que faz a previsão Filó? Quer ver a filó? Hã? Não moeu? Chamei Ficou Ficou O que? Vai brincar, cara O que? Só uma amendoizinha Você Depois não aguenta Brila É Só eu, né? Só na vitamina é Não tem sal Não tem sal Olha a filó A filó Gostoso, Carla? É Gostoso, Carla? Quero Queira Queira Seve Cuidado Carla Chega do parque Chega do parque Ó Amanda Cuidado Carlinha Ó Amanda Vamos Você também Vai Vão ir lá com tua mãe Vão ir lá Vão ir lá com tua mãe Vamo, cara. Come em casa. Vem. Vem, irmão. Quebraram a garrafa de cachaça aqui. Vamo. 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 Vem aqui. Vamo. Vamo. Vamo sim. Vamo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL